Música E aí, jovens, aqui é o Valor Tio Sonho, hoje nós vamos gravar uma gameplay, um deck test que fazia anos luz, que eu não fazia isso, eu não sei nem se eu vou conseguir aqui, mas vamos que vamos, de qualquer forma tem a melhor pessoa aqui pra me ajudar, o senhor Gabriel Modesto Coé, rapaziada E bom, hoje, ô Modesto, a gente vai começar, tipo, vamos gravar os do Mundial, né mano? E hoje a gente vai gravar o melhor deck do Mundial, Tio Sonho, esse deck não ganhou o Mundial, eu não vi ele, mas ele não ganhou porque o Mundial não é um torneio justo Se ele fosse justo, o Ioneta tinha ganhado com essa lista, entendeu? Não desmerecendo, tipo, longe disso, calma aí, antes eu queria falar que o Diego ter ganhado foi, tipo, super merecido, ele merecia bastante, entendeu? Depois que saiu o Top 8, a única pessoa que tinha que ganhar ali era o Diego mesmo, mas, esse deck, senhoras e senhores, é o deck mais interessante do Mundial, ele ficou em nono lugar, é o deck do senhor Taku e Ioneta Você chegou a ver esse deck, Modesto? Obviamente Esse deck é muito mais louco que todos os outros do Top 8, tô muito chateado Gente, esse deck fez 6-2 na mão do Ioneta e ele ficou em nono colocado, por um pouquinho ele entrava no Top Era Good Match no Top 8 e depois, meu amigo, era só pegar Gardevoir, Gardevoir, Gardevoir e ganhar Ou perder, né? Não era uma Good Match contra Gardevoir Não, então, contra Gardevoir não era, no Top 4, mas no Top 8 dava pra passar Dava Bom, basicamente, o que que é esse deck? A gente quer fazer a Lagartixa, né? Faz a Lagartixa, pá, põe a energia na Lagartixa E A gente vai dar a Lely Tem 3 Lelys na lista A gente dá o Lely pra buscar o Kiawe Que é a melhor carta Do deck É, ele é bom Aí a gente pega o Kiawe e põe no Ho-Oh E fala assim pro seu oponente, assim, ó Fala, brother, eu tenho a Lagartixa Com uma energia, um Ho-Oh com 4 energias O final do Kiawe falou que acabou o meu turno Sem pressão Joga Que no meu turno eu vou fazer o que que precisar aqui, entendeu? Eu vou fazer uma Lagartixa GX Sem pressão Sem pressão Eu vou fazer uma Lagartixa GX E Aí depois a gente continua conversando Qualquer coisa eu tenho um Ho-Oh com 4 energias Na pior das hipóteses, mano Até fazer um Lely no T1 E dar um Kiawe no Lely Não é tão ruim, dependendo da partida, viu? Porque você põe uma pressão muito grande pra cima do seu oponente Não é tão ruim assim Você pode até usar a Ninja Boy assim, mano Ninja Boy que não tem na lista, né? O jovem Ué, mas aí a culpa não é minha Entendi, aí a culpa não é sua Bom, ele tá aqui Temos um Sandwood aqui contra Darkrai O Sandwood É o Sun Aí assim, ó Ele tá aqui contra o Mega Raikwaza Que, sei lá Morreu Talvez seja um deck que jogou no Day 1 No Day 2 não vi isso Darkrai também é um deck que a galera temeu, temeu, temeu Mas pelo meta do Mundial Quem tivesse aí esse cara de Darkrai teria jogado bem Pouquíssimas pessoas jogaram Ou, na verdade, eu me lembro de ter visto uma única alma penada jogando o Day 2 do Mundial de Darkrai Beleza, tá aqui Isso tudo atrapalha qualquer um, na verdade, né? É meio chato esse bicho Pra draw power, ele não abandonou o seu chimenzinho O chimenzinho X, uma cópia A gente vai com três leles, que é muito agressivo Modesto, tem umas coisas que, tipo É meio bizarro, eu não consigo entender o japonês Uma cópia do Baby Volcanion E aí? Pra qual situação isso é bom? Sei lá, entendeu? Não sei Também não sei, entendeu? Sei lá, vai vir esse bicho na mão Não vou saber o que fazer com ele Aí a gente tem dois Volcanion Esse daqui dá pra saber Porque ele pampa o Sr. Ho-Oh E pampa o Sr. Turtonator E pampa ele mesmo também Pampa esse rapaz aqui também Entendeu? Pode ser um atacante não-ex que pode ser pampado Ele não pampa a Salasna A Salasna, com duas energias, ela bate 110 de boa Sem pressão, tá? Tipo, bom, 110 Próximo turno, 110 De novo, 110 Ou ela pode dar garras malévolas pra 50 de dano vezes E você, tipo, bate, pega 50 pra cada Bate 50 pra cada prêmio que você pegou Pro late game Ela tá batendo 200 Sem pressão, assim Se tiver faltando 4 prêmios Ou um prêmio, entendeu? 250 É muito forte 230, né? Com a Choice Com a Choice Que, inclusive, se vocês não viram É só 4 Choice que usa no deck 4 faixas de escolha É bem, tipo, nada agressivo Eu gosto desse deck, sabe por quê? Ele é muito, assim Ele olha, assim, no T1 e ele fala Eu quero pôr uma energia em um Pokémon E dar Kiauí no Ho-Oh É, basicamente Se eu não fiz isso, eu tô errado E eu não tenho muito o que fazer, entendeu? Meu plano é só esse Eu não tenho outro plano É, é só isso Se der certo, deu certo Se eu passar por cima da Gardevore Antes dela virar 15 Gardevore Com 3 energias em cada Que bom Se não, que pena Aí a gente tem o GX aqui Néval da Rainha Beleza? Que descarta todas as energias do Pokémon ativo Do seu oponente Tipo, é bem ruim esse GX Acho que quase nunca a gente vai usar isso Só se eu quero montar uma Outra Gardevore GX Mas eu acho que a gente já teria perdido Não faz sentido usar o GX Plama Perene GX Nesse deck não tem muita utilidade, né? Pegar até 3 Pokémon GX de fogo Ou X da pilha de descarte Se colocar em campo Mas aqui vai ter utilidade O Fênix Ardente Pra 180 de dano Não pode usar a Fênix Ardente No próximo turno Mas ela tem o Fogo Sagrado aqui O Sacred Fire Fica snipando 50 de dano Em todo mundo pra sempre Sempre que ela quiser Bom, né? É, tanto quanto bom E o Turtonator Sempre, né? Duas energias Bater o Vintão Vira as costas Se alguém bater ele no próximo turno Ele toma 80 de dano Essa pessoa, né? Que bater no Turtonator Ou 3 energias 160 E descarta duas energias ligadas nele Ele também tem o Tanque Nitro Que assim como o Kiawee Você pode... Mano, você tem noção Do que pode acontecer aqui, velho? Tipo, com duas cartas Você tira 9 energias do seu deck O GX do Turtonator Também pegaria 5 cartas Na pilha de descarte, né? Não é do deck Pega 5 energias da pilha de descarte E coloca os seus pokémons Da forma que você quiser Ah, não entendi O quê? O Turtonator no deck? É, você falou que puxava do deck Não, não puxa do deck, não Tô errado Tô errado Bom, basicamente é Ho-Oh Caramba, o cara matou meu Ho-Oh Tudo bem Sei lá, o Turtonator pode subir com uma energia E refaz de novo, entendeu? Dá tipo um outro Kiawe Pra dar Kiawe infinitos Ele vai com duas super bastão E outra coisa que aqui Só o Ioneda entende Que na minha cabeça Sinceramente, eu acho muito estranho Ele vai com dois Max Elixir Dois Sendo que no turno 1 Ele quer muito da Kiawe Então esse Max Elixir Ele tem que vir na mão E antes do Kiawe Senão ele provavelmente Não vai funcionar, velho Mas Ah, então é por isso que é dois Apesar de que ele tem Dois super bastão, entendeu? Depois que ele dá um super bastão Pra três energias Ali no meio da partida Eu acho que o Max Elixir Também funciona bem, né? Tipo Pode ser Parece bom Podia ter passado Do top 8 Podia ter passado Pro top 8, velho Foi muito triste A coisa mais triste do Mundial Foi esse deck Ter ficado em nono lugar Temos duas substituições aqui E uma Pedra Flutuante Quatro faixinhas do Daniel Sun Nossa suporta de Draw Portson Quatro CKMor 2N Fora isso A gente vai com três Guzman E três Kiawe E as cartas da nova coleção E quatorze energias Parece muito bom O senhor tá pronto Pra ganhar de todo mundo Com esse deck, Modesto? Você sabe que esse deck Esse deck é pra ganhar, né? Vai ter League Challenge Aqui em Goiânia Nesse final de semana Não sei se eu jogo, mano Acho que eu não dou conta de jogar Ah, eu não tenho cartas, né? Takuya e Ioneda Por exemplo, se eu quiser jogar Com o deck do Takuya e Ioneda Tem três Lele Aí você acha que eu vou chegar na galera E falar assim Ô, por favor Você tem três Lele pra me emprestar? Não, mas os caras arranjam Pra emprestar, pô Arruma não Três Lele, mano? Ué? De onde você é? E a galera te empresta três Lele? Empresto Daqui de onde eu sou A galera não tem os Lele, não A galera vai buscando Galera rala pra ter os Lele Não é muito fácil, não Vamos lá Começou A gente vai pegar o Arion 8500 e alguma coisa Velho, é quase Não, não é, velho Esse é a gente, é isso? O quê? É fogo e água Fogo e água é o quê? Volcanion de novo? Sempre? Pra sempre e sempre Volcanion? Na minha cabeça é Se é fogo de água puro Então, isso eu não entendi Não tem nenhum psico Não tem um Lele Doutor, o que aconteceu com os Decidueye no Mundial? Não era o melhor deck? É, eu achei uma calcura também Pois é, velho Mas eu não sei o que aconteceu Pois é, achei bizarro também Mas ele dói Zika bastante também Mano, olha essa mão Zika bastante Olha essa mão Da hora, gente É o único Volcanion Baby Tá, mano Mas e aí? Eu vou ter que dar Scamora E eu queria dar Kiow No meu turno 1 E eu já vou perder Uma super bastão Ah, nem pega nada, velho Tá de boa? Olha ele, mano Nossa É Mano, só faltou ser um Ho-Oh, velho Se tivesse top deckado Um ultra bom Um Ho-Oh Tava louco Tá, Scamora, né? Eu iria Scamora Ué, não tem o que fazer, né? Vamos dar Kiow E no bichinho A gente morre Ó, vamos lá, hein? Tá indo, hein? Olha o rolê funcionando Próximo turno a gente tem Kiow Ué, tem dois Super Hodge? Tem dois Super Hodge no deck, aí Você não prestou atenção, não explicando? Meu amigo O japonês é um gênio, mano Os caras do Japão Tem uns bagulho Que nós não tem, não Tem, velho Eles são geniais, cara Eles são muito bons Obrigado Olha lá, ele vem de bola de nível O Sr. Aron Galera, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo Deixa o like logo no começo do vídeo Pra ajudar a gente a subir E demonstrar o Pokémon CG Pro resto da galera Você quer ajudar esse vídeo a subir mais ainda no YouTube? Poste um comentário Xingando Falando Nossa, tio Sam Seus gameplays são horríveis Nossa, tio Sam Que legal que você voltou Tava com saudade Eba Finalmente uma gameplay com o Modesto Sei lá Poste em qualquer coisa de interação Que se vocês estiverem interagindo com o vídeo Olha lá, o cara tá no meta de Goiânia, mano Mano, o cara tá no meta de Goiânia mesmo Ele tá jogando de fé, né? Tem 50 de vida esse bicho? Caramba, mano Se tivesse feito ro-ô A gente tava ganhando já Mano, deixa eu te falar um negócio Por incrível que pareça A Del Fox Você sabe que é Seu do Bad Match pra gente, né? Por quê? Uai, mano Porque ela vai bater de acordo com as energias em campo, né? Nem ligo Mano, e aí? Ultra Ball e volta as energias O que você quer fazer? E pega a Lele e faz Kiawee? É isso? Eu acho que é isso Você quer fazer Kiawee? Você não quer fazer Kiawee, não? Ah, você pode matar o Remorade, velho Como que eu vou matar o Remorade, Lec? Ah, puxa um Volk, ele é o Ex Mano, não dá pra matar É 20 que bate Vamos Vai dar dois Stiap Não, Lec Vou pegar a Lele Por quê, velho? Você tem o Skamor na mão Tenho o Skamor na mão Mas eu vou dar Kiawee Mas pra que você vai dar Kiawee? Porque se ele não fizer o Fenequim Eu ganho Ué? Mas vai... Aonde que é perca de tempo isso? Como assim? Tá bom, então pensa comigo Você faz o Kiawee Ele vai e faz o Del Fox Da Gusma E mata o seu bicho Aí você vai fazer o quê? Choro, ué Mas ele não vai fazer isso, não, mano Então tá... Você quer dar o Volkânion? É, é o que eu faz Tá bom, doutor Eu vou te escutar Vamos lá Vamos dar Vaporizar Pronto Agora a gente bate cinquentinha Já vou dar Super Bastão Pra voltar as três energias Pode ser? Sim Tenho que arranjar mais uma pra... Pra ligar o atalho Bora lá Cicamor pra High Five Uhul Olha Não veio os bichos Tá vendo? E agora? Beleza Você liga uma energia no... Salandite? Ah, liga no Ho-Ho, né? Pra quê? Você vai... Ué? Você não quer armar o Ho-Ho? Quero armar o Ho-Ho No próximo turno Você já tá svipando já Com o Switch e tal Tá bom, então bora lá Aí, não matei o Remorade Tá bom 50 de dano no... Não é ruim, não Não é ruim, não O Octillery tem 90 É ruimzinho, sim Olha aí, mano Um correio de treinadores, mano O cara tá usando um correio Mano Mano, tá aí a lista do Del Fox Pra quem quer jogar a lista do Del Fox É tipo isso mesmo A lista do Del Fox Pior de tudo Só que eu acho que vai Umas Del Fox Break Mano, ele usa Oito energias de água Tá certo isso? Acho que é isso que tava errado, né? Do deck dele Mano, olha o deck desse cara Aquapete, Del Fox Mano Lapras Mano, que deck é esse? A Del Fox bate com o Double? Três, né? Três em colores Mano, esse deck não faz sentido O que a gente acabou de enfrentar Eu nem vou cortar isso da gameplay Porque foi muito bizarro, mano Lapras de deck Mano, tem uns... Mano, tem uns caras que são muito loucos Muito loucos? Muito loucos, mano Muitos brutos Vamos lá Eu tô incomodado com meu cabelo, jovem Eu acho que meu cabelo não está legal E, gente, eu queria um feedback de vocês Galera, olha só Esse boneco aqui é o do Mundial E eu vou sortear dois bonecos deles Pra quem participou da vaquinha E ele é muito, muito foda, viu? Aguardem Vai ser muito louco Eu tô muito feliz De ter conseguido comprar esses bonecos lá Porque esgotou no Poké Center Rapidão Leque Olha aí, Leque Olha essa mão Que mão deus Deixa eu te falar um negócio A gente pode bater de GX, mano E não é ruim, não Não é ruim, sim Que? Não, esquece que eu falei Mano, a gente perdeu o jogo, né? Basicamente Não, não Põe o roou aí O roou na frente? Roou na frente? O roou na frente? Mano, o deck do Yone Não funciona nenhuma partida Eu só queria pôr energia Na lagartixa e dar Kyaui Tem uma mão que torna isso possível Sim, já comecei Olha, só que roubo, hein? Mandamos bem Elixir, né? É tudo que tem pra hoje Se acertar a gente já bate Mas errei Beleza Aí agora vem três, entendeu? Um erra E agora? Energia no Turto Ou energia no... Não, no Turtonator Baixa o sudoudo e passa Sem suíteras É Tá bom Porque ele pode dar Gusma Ou uma corda Aí você não tem como voltar depois Gente Eu troquei a... Deixa eu falar aqui com eles Que... Eu troquei a webcam Que vocês estão vendo Eu espero que ela seja melhor Tá? E se vocês puderem dar um feedback Tudo mais Porque ela grava em mais FPS Ela tem a qualidade melhorzinha E ela tá um pouco mais aberta A coloração dela Eu juro pra vocês Que eu tentei fazer muito Então se você estiver achando Que ela tá com saturação errada Com muito branco Sobrando É o que tem pra hoje, entendeu? Não tem como arrumar mais que isso Mano, esse cara Ele arrumou a nossa mão Tudo Ele deu um N, né, mano? Mano, os caras dão sempre N, velho Por que os caras dão N Quando os caras veem Que o cara não tem nada? Mano, Volcanion é meta? Fogo é meta? Eu não tô sabendo? Por que que eu tô pegando Só fleck de fogo no online? A galera não achou A final do Mundial? Deve ter um negócio no online Pra farmar, sei lá Cadê as Gardevoir? Cadê os Golisopote? Cadê os... 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 O lixo lá O Garbodor Os lixo E aí? E agora? Ah, agora um Q-AW E é da hora Também acho que um Q-AW É super da hora Vamos só mandar o Q-AW, então? É, tira um N e um Sika O Lely Q-AW E já era Vê se tá aí no deck Tá, você quer pôr a energia do turn em quem? No Turta? Obviamente Ou no Lely? Não, no Turta também Vamos lá o Q-AW Nunca Pryza 3 Q-AW e nunca Pryza Então bora lá Q-AW sem pressão, de boa Sem pressão É, sem pressão Quanto de vida tem esses Volcanion aí? 180? Poxa, que interessante Aí o nosso deck não tem ventilador, tá? Esses aí que tão com 220 Eles tem pra sempre 220 Mas a gente tem a faixa do Daniel Sun E a gente tem Volcanion É o que tem É o subiu dela Nossa Mano, eu sou Eu estou maravilhado, mano Com a ideia desse deck Esse deck pra mim é sensacional Ele é muito genial Tinha que ter entrado no top 8, mano Tinha É, os melhores decks geralmente fiquem Não, não mesmo Entendi É, jovem Você tem uma boa história, né, jovem? Aquilo dia foi só o Como que é o nome do bicho que você perdeu lá? O bicho ridículo? Minichal Minichal Mas é roubado E aí, jovem? Você quer fazer o que aqui? Zica só? Zica morre, velho Nóis Eu devia ter guardado lugar no banco ali, ó Mas não deu, né? Mano, a gente vai ficar sem Volcanion se eu baixar Você acha que o Volcanion vai ser importante? Alguma hora? Ou é melhor garantir a Salasne? Começar a Salasne? Eu acho que é bom fazer a Salasne Não, pode fazer a Salasne sim Não tem problema, não Então, beleza Pode ligar a minha janela Então, bora Vamos só matar, né? Nós estamos fazendo nada mesmo É isso aí, gente Poderoso Ho-Oh Olha aí o Volcanion Olha aí as Salasne tudo Agora, galera Quanto mais prêmio a gente comprar Mais a Lagartixa cresce, entendeu? Quanto mais prêmio a gente ganhar Mais perto da vitória estamos Isso Poeta É um poeta Que isso Jovem, qual vai ser a pergunta do dia? Se alguém ainda estiver assistindo essa gameplay Nessa altura do campeonato A gente tem que pôr uma pergunta do dia Não sei Pra você O que significa Vazares? Não é com E É com Y É com Y E eu vou falar pra você Que tem a ver com Dracarys de Game of Thrones Vamos lá Pergunta do dia Pra você O que significa Vazares? O Modesto agora me apelidou de Vazares É o meu novo apelido Ele só me chama de Vazares É, tentem descobrir aí Por que que é Vazares Tentem descobrir Por que é Vazares Tio Sam Vazares Olha o N Que a gente vai tomar Com sete cartas horríveis na mão Eu vou comprar sete cartas muito melhores Quatro cartas muito melhores Como assim Mano, a nossa mão não tava boa não, leque Tá louco Tava boa sim Pô, tinha Guzman Não, mano Tinha só lagantixa de coisas que eu queria Aí, agora tá muito melhor Ai, 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 ai Mano, eu fico vendo os caras sentando assim, velho Olhando a Filipeta e falar Caramba, não é um japonês random É o Ioneda E, mano, ele tem tipo 18 energias em campo, sabe? Como é que eu vou matar esse bicho? Moleque E agora, Guzman? Não é Guzman, não Acho que é Guzman, sim Mata o Lelê lá É? Mata o Lelê? Isso Mas não tava fazendo nada mesmo, né? Tá Vou subir a madeira Só pra mostrar pra ele que eu tinha um suíte Sozinho Sozinho com a mulher Fênix ardente neles Vai que vai Lelázio já tá batendo 200 Agora Agora lagartixa já bateu 200, então De boa Salve Lelázio Ô, o Fuleco jogou disso Aonde? Na... São Paulo Em que negócio? No League of Challenge? Isso Mas não era essa lista, né? Tipo, não deu tempo Porque essa lista é animal Não, essa lista do Ioneda? Que dia que ele jogou com isso? Ué, foi... Foi... Domingo Domingo? Ah, ele viu então a lista no sábado Já fez e jogou domingo É, ele não foi o único, não Ah, e aí? Como é que foi? Rodou bem? Como é que foi a lista no torneio BR? Ah, foi da hora Teve uma que ficou em segundo O Toad ficou em segundo Se eu tivesse condições... Ah, nossa Se eu tivesse condições Eu jogava o League of Challenge No final de semana Mas eu não tenho cartas, né? Cartitas Que pena Ah, não, mano O Jimmy ganhou o LC O Jimmy ganhou o LC Putz, o Jimmy é menor Tá farmando muito ponto, hein? Daqui a pouco ele vai ter Pontuação pro Mundial de novo E eu não vou ter Mano, olha essa faixa musculosa Que eu peguei Que roubado Faixa musculosa é a muscula É mesmo Essa é a faixa de escolha É a choice Choice Mano, deixa eu te falar um negócio Eu acho que a gente perdeu Não sei Tô começando a ficar com medo Você quer bater o quê? 50 e vira as costas? Tá de boa Ah, agora com esse Lê Ele já era, né? Não tem como ganhar Ah, tem sim Não Quantos de recuo tem o Lalaze Jr. aí? Não, tem como ganhar sim, ué Aqui, ó 160 Traz o Guzman É um, né? Tá, mas É um de recuo Ganhou É um Então acabou Se tiver Guzman, acabou Acabou Tem Guzman, sim Mano, esse deck é pra fortes emoções Que é o seguinte Tipo assim A gente tava quase perdendo, né? Não, a gente ia dar o GX do Tortunator, pô Você ia dar o GX esse turno? Lógico A gente ia fazer o Tumor E o Lalaze com duas energias Já desassalta na pressão Entendi Mano, a Lagartixa é muito Um de recuo Podia ser dois Muito louco, mano Eu tô muito feliz de gravar essa primeira gameplay do Mundial com esse deck Porque ele de longe Qual foi seu deck favorito do Mundial, Modesto? Pra mim foi esse Realmente Não é Esse pra mim foi o deck mais sensacional Meu deck favorito foi o Gol e Sofonte Mas a mistura com o lixo lá? Quando ele virou com o lixo lá? Sim, sim, sim Pior que é meio broken mesmo, né? Tipo, é anti-tool É O Diego ganhou a final Porque, pô, o Diego era mais jogador que o japonês lá Mas o deck... Não, mas a questão é que tipo O Diego já tinha jogado com outro cara do time do... Não, não, não O Diego tinha jogado com o Naoto O Diego fez 8-1-1 A única derrota do Diego no torneio todo foi pro Naoto 2x0, ele não viu nem a cor Não, então Mas eu tô falando que ele jogou contra dois caras do time do Naoto Com o mesmo deck e ganhou Entendeu? No suíço Ah, entendi Mas pro Naoto ele perdeu Você quer baixar esse outro roll ou não? Não, não precisa não Da mesma forma que o Naoto chegou na final Ele só perdeu uma partida Pra quem que ele perdeu? 8-1 Pra quem que o Naoto perdeu? Alex Silva Plus Power Uhul Eu queria que o Alex topasse Eu também queria, tá doido? Mas foi bom, mano Eu vi que ele tava em cima Eu vi que ele ia finalizar já É porque eu queria que um brasileiro topasse, né, mano? Tipo, tanto ele quanto o Adam Eu vi que tava com chance Tinha uma hora lá Mas teve uma hora que Deu pra ver que não topava os dois, não Ia topar só um deles Aí acabou que deu foi nada, né? Não é paciência Pelo menos o melhor que tinha ali Do top 8 pra ganhar Ganhou Já pensou se o Diego perde de novo No top 8, mano? 3 vezes top 8 mundial As 3 vezes perde no top 8 É, agora o Lec já tá suave Já zerou a vida dele Zerou a vida dele Mano, olha esse aqui Eu quero muito Faz no banco, né? Liga na frente Olha a energia Faz no banco aqui Mano, esse deck é muito da hora, mano É muito mais simples O cara tá lá com o rolê do Olha esse turno, velho Negócio retardado, velho Você não curte, não? Eu acho mó da hora Já pensou que a gente faz dois Rouou e fica recuando ele Tipo, batendo Infinito todo o turno Esse bicho tem 180 de vida Nossa, que pena Mas a gente morre, né? Antes da gente querer matar ele A gente morre também A gente tá fazendo graça Só com a choice Que não é difícil, né? Vai rolar uma choicezinha aí Uma hora É que pelo jeito eles vão ter de coco promo primeiro Nossa, deu ele ainda Meu amigo, se vier o Gusmo Eu vou passar mal Deixa eu te falar A gente tinha que ter baixado essa faixa, não? E era no ativo Não, a gente dá Gusmo e mata o leque lá Mano, veio o Gusmo já E veio o Gusmo também Veio todos os Gusmos que você quiser De qualquer forma Partiu? Vamos matar o bichão aqui? É isso? Bora Baixa a salamandra, né? Deixa eu te falar Você quer botar a faixa na salamandra? Vamos pôr a faixa na salamandra? Bota, bota na salamandra Esse turno então só Gusmo, né? Só vamos mostrar a superioridade japonesa Só chuva de Vraulius Chuva de Vraulius? É Aí sim Vamos lá Nesse momento A Salazar e GX Bate sem de dano Nocaute Nocaute Olha o Modesto Cantando pra vomitar, mano Eu vi isso aqui Ao vivo aqui Olha só Mano, ele fez um taco com o pôr Foi só porque a gente batou o bulu, né, velho Nocaute Nocaute Tem que fazer isso no torneio, velho Você não vai falar Você não vai falar assim pro cara Eu mei que meu fone até caiu Você não vai falar Bate Não, você fala Nocaute Você fala Você já chega no cara e fala Seu amor me pegou Aí fica bom Não, aí vai ficar bem o homo, né? Ele matou o nosso bicho, mano Porque esse Rol Nossa, roubado e roubado Achei roubado Meu amigo É porque eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo aqui O Rol nos traiu Não, o Rol Não, o Rol não é que ele nos traiu Ele tem Fraqueza elétrica O de fogo tem fraqueza elétrica E o incolor Tem fraqueza A água É uma coisa meio bizarra Tipo O incolor que voa, né? Tipo, ele tá lá Porque ele é voador, né? Por isso que ele é branco Você quer subir quem aqui, meu amigo? Eu acho que é a Salagatixa É, pode ser Foi poeta na escolha Eu acho que a gente precisa do Turtonator Agora Tá, você quer Turtonator não é o Salasley? Não, não tem como a gente fazer o Salasley agora A gente tem que dar o GX do Turtonator A gente precisa de um Switch Tem escamar na pilha, senão você dá outra bola Aí você tira um Lele e o VS Baixa um Lele pra escamar E pega aí um Sei lá Volcano Baby Ou Volcano X Ou outra na Lazly também Tanto faz Eu acho que tem que buscar a Salasley, entendeu? Evolui lá na frente O que você acha? Deixa evoluído Eu não sei o que tem que buscar, não Esse deck é muito louco Põe o Volcano X Traz o Volcano? Sim, a gente precisa comprar... Energia Switch Tima Energia Vamos lá Sim Zika Mais um Cicamor pra High Five E esse Tapocou com o Promozinho aí Não vai botar pressão em mim, não Partiu Não veio, viu? O rolê nosso E agora? A gente chora? Tem um Xai Min ainda Não tem? Tem Xai Min ainda E tá no deck Então bora de Xai Min, pô Eu não ligo de dar Xai Min não Cê liga? Não muito Xai Min pra 3, cê tá ligado, né? É o quê? Não, não tá aqui o Xai Min, mano Pra mim tava aqui Beleza Eu vi na outra partida Tá, e agora? Ah, faz o Lala Não foi dessa vez que conseguimos A gente pode chamar esse Vikavolt, hein? Pra ativo na próxima, não? Com o Guzman? É, aí ele dá Guzman na volta E não muda nada, entendeu? Entendi Esse é o problema agora do Guzman, né? Cê não Cê vai dar stall no cara Cê já toma um Lissan E direto Vino já É muito roubado Inclusive, ele fez isso É, ele vai dar Guzman E aí? Quero usar N Tô com medo Putz, véi Rouou o pior Pokémon Não Vamos de N, pô Sem problema Sobe o Tertunitor aí Cê quer ir de GX? Cê acha que é a única forma De fazer o comeback? Tem Tem que ser GX Tá, energia na Salaz Pode ser Ou no Tertunitor Não, põe na Salaz Vê aí quantas energias tem no Piscard Tem 5, tem 5 certinho 6 Então não tem Não pode dar Super Rod Dá só o N Então bora lá Caramba, mano O Tapcoquim fumou Nóis tudo Cê quer fazer 2 Volcanions? Ou cê quer fazer a Salaz Não, deixa Nem baixa Nem baixa Só dá o GX Não baixa a Choice Não Tá, cê quer botar em quem? 1 na Salaz São 5, né? São 5, né? Coloca 2 no Tertunitor 1 na Salaz E 2 no Volker Tá, vamo lá Ele precisa de um milagre pra ganhar esse turno Tipo... Não dá pra ele ganhar Dá, agora dá Tá, agora dá Meu Deus Cicamore É, agora ele faz a Choice Hã? Agora ele faz a Choice Cadê? Choice, Choice, Choice Ele precisa da Choice O cara compra tudo, velho Ah, mas acontece, né, mano? Mano, inclusive esse deck O pessoal acha que talvez ele esteja ruim Mas esse deck tava jogando até a última rodada em mesas muito altas do Mundial, viu? Esse deck topou muito Top 16, Top 32 Fez muito, tá? Vica, Bulo Jogou bem Olha aí, perdemos o rolê Perdemos o quê? Faça disso Mas a gente já tinha uma na mão Ó, agora é o seguinte Agora é dramática a situação aqui E aí, GX da Salazar? Leliene, né? Não, não tem, né, GX da Salazar? É, Leliene, né? Mas por quê? O que você quer fazer? A gente tem que subir um bicho com... Então, é o seguinte Não, já vai fazendo isso mesmo A gente vai subir a Salazar e vai bater 110 Aí vai ficar dependendo da choice Do cara comprar pra ganhar Mas é o que a gente tem que fazer Porque a gente não tem nenhum bicho Não, o Bioneta não quis povo E deixa eu te falar Agora que a gente faz isso aqui, ó Antes, você quer baixar o teu Valkyrie ou não? Não, não, não Vamos comprar ele de novo no N, você sabe, né? Não vamos, não Nossa, veio o Switch Que lenda É isso Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Deixe-me Mano, é o seguinte Se ele tiver a faixa, parabéns Se ele não tiver a faixa, eu ganhei, viu? Porque eu vou bater É Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Você jogou fora Minha luz Louca paixão É tarde demais Tá tudo errado Tá tudo errado Minha ordem aqui Tá foda Mano, vamos mais uma Que eu não tô satisfeito com essa derrota que a gente teve agora Eu tô chateado Não faz sentido na minha cabeça Não aconteceu Não era pra ter acontecido isso Ele pegou 4 prais de coquinha Ele pegou 4 prais de coquinhos Sem bater 20 Foi só bater no 100 Só bateu com 100 Mano Você viu isso, hein? Acontecer Eu vi Mano, é o Pai for Dowing Pai for Dowing Pai for Dowing Olá Olá Olá, tudo bem? Oi, a gente começou de Sandowood e mais nada Sandowood Sandowood na contenção Que da hora a vida, meu Se a gente não topdecar um Roll-Roll A gente perdeu Olha, ele é um Pikachu Batei É Raichu? Batei na fraqueza do Roll-Roll, meu Que legal Ah, ele ainda usa Eevee Então ele usa Vaporium, meu Que maneiro Nem é, mano Ele vai vir pra cima da gente de Umbrão Ah, tá Será que ainda vai ter um Vaporium no deck? Você tá na Disney, né? Um Brilhammers E tomamos N Um Brilhammers com Pikachu Mano, esse Pikachu tá no formato, cara De que coleção é esse Pikachu? Isso é Steam Siege? Não, mano Eu não sei que coleção é Isso aí é Guardian Rider Mano, olha a mão que a gente pegou, velho Sério, olha Olha a mão Que é a mão que o online deu Você quer pôr energia no Sudoude? Não Ou perder a energia no turno? Já vi Mano, e ele tem um Ivelto ou Baby, tá? Só queria te falar isso Aí, agora você vai fazer o seguinte, pai Baixa aí o Leleze Jr Ah, Lagartixa Aí você vai dar Ultra Ball Ah Vai tirar o Volcanion e a Lagartixa Vai, Lagartixa Tô indo, eu Fui Busca o Tortinator Recuo e dá o GX Achei maneiro, velho É, graças à mão retardada que o online deu pra gente, né? Tipo, não era pra poder usar isso É, pra combar, pô É, pra combar Grande combo Duas no Tortulator e duas no Lalaza Sim, sim Já era, já tamo... Tamo bem, hein? Sem fraqueza, raro A gente deu o Kiao e GX, né? Tipo, gastamos o GX Já não deu pra dar o Kiao, mas deu o GX A gente deu o Kiao e separamos as energias Professor Nogueira Olha aí como eu perdi a Mafloat Lamentável Que pena E tomamos um passa Vai, seu turno Vamos sniper? Ou você quer matar? Como que sniper? É verdade, essa coisa não sniper, né? Cara, faltou um Volcanion aqui pra nós, hein? Pra gente aumentar 30 Ah, mas não mata esse Pikachu também, né? Ah, ele, ele É, eu também É isso mesmo A gente precisa de uma Super Rod urgente Que eu tô achando que é a outra lá Aí, ó Tá vendo? Essa Laza GX tá nos prêmios Mas a gente tem duas Rod Sim Relaxa, a Laza GX tá na contenção Bora Super Rod Você quer pôr energia onde, hein? Liga na frente Na frente Você quer bater de agressivo? 160? Exatamente Pra matar o Pikachu? Obviamente Você quer baixar a Lagartixa? A gente tem um nos prêmios Não compensa, né? Não, não precisa, não Mas e o Elixir Máximo? É A hora de acertar é agora Não, não vale a pena agora Então fui O que vale a pena é descartar 260 danos pro Pikachu É o que tem pra eu fazer É o que tem pra hoje Olha aqui o que a gente compra Tinha que ter baixado a Lagartixa, mano Ah, qual que é a chance? Uai, mano Sei lá, velho Qual que é a chance Da última carta do japonês Afinal, você é a Rainbow Ele precisando de uma energia Pra ganhar Sei lá Sei lá Deus cuida disso aí O cara deu X, velho É assim, velho Aqui O que se faz É que Toma Mano, vamos dar um kill all Nesse Tortonator E mais nada Fala pra ele assim Vai Você quer dar um kill all No Tortonator? Kill all e Tortonator Vai, meu brother Você não quer Bater 110 No No Ivelto Dar um Goosman E garantir O Tortonator No banco Acho uma boa Pode ser É porque eu não tinha pensado Nessa jogada A gente tem que ser humilde Tipo assim Eu não tinha pensado Nessa Esse rolê Ainda é meio novo Pra mim Tipo De ficar dando Aí você já baixa A energia Dá o NX No Tortonator Que vai acertar Mano, olha aí Já pônei gênio Vral Vral, meu Vral Eu acho que o Kiao É o da risada Entendeu? Mano, é o seguinte A gente tem que bater Com o primeiro ataque Dessa Lasley Aqui, ó Senão, pô Ela vai ter vindo Pra gameplay A toa Ah, mas aí Fica Eu acho mais da hora O ataque dela Aqui, ó 50 vezes os prêmios Pô, já tá batendo 50ão, véi Tá bom Tá ótimo No próximo turno Se a gente for matar Ele mesmo A gente bate com o primeiro ataque Só pra falar Que a gente fez O que ele pegou? Ele pegou uns camor Vai usar agora E ele vai vir Com 15 hammers Pra cima da gente agora Olha a energia de água Ali como vem Ele mandou um vapor Embora Não, ele mandou energia de água No Eevee Não, foi a preta Ixi Opa Não tem mais um, Brion Tá nos prizes? Tá na mão mesmo Projeto sombrio Você queria que ele bata Estreita e recuasse? Não, sim Eu vou de N Acho que é N Não, mas vai ter que bater De salada Sim E vai ter que bater De 110 Taca a choice Taca a choice aí Jairizão Só vai Tira o Umbreon na mão dele Mano, ele não tem Umbreon na mão não Você tá viajando Tá bom O Umbreon dele tá nos praes Mano, tem um switch Eu acho que eu prefiro bater De Turtonator Por quê? Porque eu bato 50 nele Eu fecho o dano pra Salazle Não, não fecha Você não prefere bater de Turtonator? A Salazle lá é um dano garantido Mais pra frente Tá bom Bate de Turtonator Bate de 100 Quanto tem de recuar a Salazle? É um só ou dois? É dois Mas eu quero dar o switch, poxa Pode ser É com Turtonator Não, mas calma aí Calma aí Eu não queria bater os 190 não Você tá querendo bater pra descartar? É, era o que tinha que fazer, né? Deixar ele pra um fino? E se ele der uma acerola? Ah, ele deu Não, vamos bater Vamos fazer aqui, ó Calma aí, ó Eu vou pôr aqui Porque eu tenho que pôr aqui Vamos ganhar um tempo Olha, eu acho que tem que pôr energia Na lagartixa Bater com 50 E virar as costas pra ele Deixar ele na pressão Entendeu? E só Ah, mas ele com o Guzman Já Arregaça O Torturator, né? E ele ainda pode Inlocar outra coisa Gastando o switch Que você vai gastar Aí que tipo A questão é assim Tipo No meu pensamento Poderia terminar o dano Do Umbreon no Ho-Oh, né? Pingando 50 Olha, por mim Eu fazia a segunda lagartixa Porque a lagartixa É a que vai jogar nessa partida Pode ser Então bate de lagartixa mesmo Fica safe E põe energia na outra lagartixa Ele não É Porque ele não vai matar a lagartixa A menos que ele liga o choice Uma coisa do tipo Aí é bem relativo Então beleza Se eu comprar uma energia Eu tô batendo de lagartixa De novo Será que o Umbreon dele Tava na pilha de descarte? Não Não, o Vaporeon Olha, ele voltou tudo Ele voltou tudo Agora ele voltou o Vaporeon Agora ele mata essa Laza Tá bom Mas ele não vai ter nada Pra fazer depois Se ele fizer um Vaporeon Em cima disso aí Que tem uma energia Dark Não tem nada pra volta dele É porque a gente não tá matando Se a gente não tiver uma energia Mano, a gente não mata o Umbreon Precisa de uma energia Então talvez Ligar a energia no Salandite aqui Vai custar a nossa partida O trem que eu falei pra fazer Porque a gente não tem uma energia O que vai topdecar aqui? Ganhando Não tamo ganhando Entendeu? Ué, mas ele vai matar o... Aí dá... Ultra Ball no... Ele tá com o coração quebrado Por algum motivo Ultra Ball no... Ultra Ball no Xaymin, velho Sobe o turto, né? É, sobe o turto É isso É isso Nunca saberemos Nunca saberemos Nunca saberemos Esse aí é o mistério Mistério Da primeira gameplay do mundial E é isso aí, galera Vai ficar nesse mesmo Mas cara Top DK Essa lagartixa aí, mano Tinha que ter subido a lagartixa Então... Aí dava Ultra Ball no Xaymin Pra tipo um milhão Nossa Não lê ele pra ele Não, mas ele tinha comprado Só dois prêmios Até agora, né? Tá maluco? Sim, a gente ia comprar cinco Por que não Lê ele pra Cicamore? Não é mais da hora não No seu coração? O que que você acha? Ah, eu gosto de deixar o cara No N Tá bom Doutor, e aí? Considerações e sinais do deck O que que você achou? Pra mim é o meu deck favorito mundial Eu achei sensacional A gente não fez o que era Pra fazer energia Na lagartixa e Kiao E no T1 no Ho-Oh Mas o deck faz isso Só não fez aqui com a gente É E aí? Mas é assim que funciona, né? Eu acho bom o deck É gostosinho o deck de jogar, viu? E é um deck que não vai perder Tanta força, assim Pós-rotação, não Não, ele é da hora Assim, cai os ES, né? E tal, mas Não sei se é Aumenta o Kiao, pô Põe quatro Kiao Quatro Kiao E mais um N E sei lá O quarto Gusma No lugar dos três ES Ah, coloca Coloca Shauna Também Não, mano Que Shauna Você não curte Shauna, não? Não, não curte Shauna Jovem Tô muito feliz que o senhor Tenha voltado aí Pra gente gravar um gameplay Depois a gente grava mais Espero que todos vocês Tenham gostado também Pessoal, não esquece De deixar o seu like Ainda não teve vídeo Da cobertura do Mundial Sabe por quê? Porque eu tô na metade Da edição do vídeo Do primeiro vídeo, tá pessoal? Não vou deixar um conteúdo Mal feito pra vocês Quero que vocês tenham um conteúdo Que vocês se orgulhem De passar pra outra pessoa Vou falar Ó aqui o joguinho Que eu jogo aqui Ó as cartinhas Que eu jogo aqui Ó o tamanho desse evento Aqui, ó O tamanho do Mundial Que você achou Que era paia Que você achou Que o YouTube Era só a galera Enchendo a piscina De Coca-Cola Mas aqui, ó É legal também O Mundial de Pokémon Mó da hora Então eu tô trabalhando Muito pra fazer Um outro negócio Que vocês se orgulhem, tá? Mas voltei Ativo aqui Os unboxing Tá com um monte De produto aqui, mano Putz O negócio do Arcanine Break Os Mega Camerupt Mega Charpedo Chegou Tenho que fazer os unboxing Tudo Soltar muito vídeo Volta ao normal E a cobertura do Mundial Vai saindo Tá aos poucos aí Acredito que O mais rápido possível Beleza? Modesto Muito obrigado Pela participação Mano, tamo junto É nóis Que todos vocês também Estejam passando aí Pra um ótimo dia Fiquem com Deus E até a próxima, galera Brofistos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Valeu Uh Tchau 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 Tchau